Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero fazer o unboxing do drone que a gente acabou de comprar. E eu quero mostrar pra vocês qual modelo é, como ele funciona. E também no final do vídeo eu vou deixar algumas imagens da nossa primeira vez voando o nosso drone também. E eu espero que vocês gostem. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir e se inscrever aqui no meu canal. Então gente, o Felipe já tá aqui com a nossa caixa do drone. Nós vamos abrir, vamos mostrando e vamos vendo também, porque a gente não viu ele ainda. É o nosso primeiro drone, a gente não faz nem ideia. Então a gente vai mostrar e vai conhecer junto com vocês também. Então mostra o modelo que a gente comprou, mano. A gente comprou o DJI Mini 2 e a gente comprou no Combo. Eu não sei se tá pegando direitinho aí. Que ele vem com três baterias, com algumas hélices extras e vem com a bagzinha de carregar também. E o carregador pra três baterias. Que como normal só vem o drone, controle e uma bateria e uma ou duas hélices extras. Então vamos lá. Pode mostrar. Então olha só. Top. Olha que amor essa sacolinha, gente. Eu amei. Achei super... Super prático, né? De carregar. E a gente ficou abismado com o tamanho da caixa. Isso aqui é cor ou não? Não, não. Acho que tem corinho, né? Não sei. Vamos ver. Que lindo. Cheio de bolsinho. Olha o tamanho. Ai, que lindo. Nossa, é minúsculo, gente. Olha aqui, minha mão já é pequena. Ele é um drone iniciante, barra intermediário. Olha o tamanho. O tamanho da palma da minha mão. Ele pesa 230 e alguma coisa gramas. Lindo. Amei. Que top. Abre pra nós ver. Tem uma cintinha, ó. Baixa um pouco, então dá pra ver. Tem uma cintinha que segura ele. A cintinha é isso aqui, ó, gente. Eu já olhei na internet inúmeros vídeos de como ele funciona, mas eu ainda não sei voar e fiquei mais confuso ainda depois que eu vi os vídeos. Ah, isso eu tô fazendo, eu acho. Parece ser bem difícil de voar. Olha, parece uma aranha. Gente. Tá pegando ele. Aí. Aham. Ai, que legal. Olha o tamanho da câmera, mostra aqui pra eles. O tamanhinho da câmera. Gente, olha que minúsculo. Como é que pode, né, fazer imagens tão boas. Depois eu tiro, sem ideia. Vamos ver o que é mais. As hélices extras, ó, vem uma chavezinha pra mexer nas hélices. Vem o pacote. Vamos abrir? Dá pra abrir? Dá. Depois eu acho que põe. É, a chavezinha sim, as hélices não. Porque daí fica guardado sempre. Olha que da hora. Isso daqui. Ai, que amor. Mostra ali pra eles a chavezinha. Aqui, ó. Tá pegando já. A chavezinha Philips. Será que é isso daqui? Parece ser uns... Não, acho que é dois parafusos pra algum lugar, tipo reserva, acredito eu. Tem que baixar mais. Acredito eu. Dois parafusinhos. Tá, as hélices. Beleza. Tudo isso no bolsinho lateral, ó. Por dentro tem outro bolso. Bem da hora. Olha, tem divisórias no bolso. E tem outro bolso aqui atrás também, ó. Que daí é tipo um porta-chave, alguma coisa, né? Ah, mas isso é ótimo, porque daí quando a gente sair dá pra carregar só essa bolsinha e botar todas as coisas junto. Foi a carteira, alguma coisa ali. É. Vamos ver o que mais que veio aqui dentro. Ah, e olha só. E ali atrás é pra quê, será? Essa parte aqui. Aí é o controle pra... Ah, aqui? É. Nossa, nem tinha visto. Tem mais uma outra parte aqui. Olha aqui, gente. É cheio de divisória a bolsinha. Aqui é essa. Ah, isso aqui é o controle, ó. Achei que isso aqui era a bateria. Nossa, que da hora. Nossa, parece um controle de videogame daqueles antigos. Muito difícil. Ah, isso aqui é o controle de videogame daqueles. Ah, isso aqui é o controle. Ah, agora eu raciocinei. Esses parafusos aqui é o joystick aqui do controle, ó. Que vai mexer pra um lado e pro outro, né? É, que daí tu põe aqui e o controle funciona assim. Uhum. Entendeu? Nossa, olha que da hora. Isso aqui é o quê? Essas coisinhas, não entendi. As hélices, reserva, caso quebre alguma, daí tu pode substituir, entendeu? Nossa, olha que da hora. Parece que o controle de videogame mesmo. Sim. Mostra pra eles. Olha isso. Botão de ligar aqui. Não sei qual que é cada função. A gente vai aprender ainda. A gente não faz nem ideia. Mas olha que amor. Tem aqui. Ó, aqui já deu pra ver que é um botão pra começar a gravar, ó. E tirar foto. Isso aqui eu não sei. Deve ser a direção da câmera. Deve ser talvez a direção da câmera. Nossa, que diferente. Diferente de qualquer coisa que eu já tive. Ah, não. Olha como que é descobrindo as coisas tudo automático. Esses joysticks aqui são reserva, ó. Tá aqui os dois do controle embaixo. Tipo, é dois botãozinhos reserva. Nossa, vem bastante coisa. Vem muita coisa. Daí ele fica assim, ó. Mostra ali na caixa como é que ele fica. Assim. É só prender os... Sim. Cozinha ali que fica pra cima. Beleza? E aqui que é o mais que veio. Acho que as baterias. O manual. Aqui os cabos, ó. O carregador. Tá pegando aqui? Tá. Ó. Os cabos pro carregador. E pra conectar o controle pro celular. E as baterias. Que são mega minúsculas também. Ah, uma bateria deve estar dentro dele já. E aqui as outras duas, ó. Daí ele carrega nesse próprio casezinho. Sim, ele carrega nisso daqui. E isso daqui funciona também como um power bank. É mesmo? Quando todas as baterias estiverem carregadas. E estiverem aqui dentro. Tu aperta duas vezes o botão do power aqui. E isso aqui vira um power bank e carrega. E aí engata aqui, ó, os cabos. Mentira. E aí tu carrega o teu telefone. Tu pode carregar o controle e tudo a partir daqui. Entendeu? Bem interessante. Isso é bom exatamente pra sair só com essa bolsinha, né? Sim. E elas são baterias bem potentes. Que ela carrega o telefone. Sobra a bateria tranquilo. Cada bateria que vai pôr no drone aqui dura em torno de 30 minutos no drone voando. É bastante. Sim. E aqui mais um cabo. Um cabinho. Sim. Então é isso aí. Tiramos todas as peças. Mostramos pra vocês. Bora lá voar o drone então, pessoal. Aprender, né? Aprender a voar o drone. 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 Tchau. Tchau.